Messi descobriu uma fórmula que faz ele rejuvenescer. E como funciona isso? A cada gol que ele marcar, ele rejuvenesce um ano. E se nessa partida ele der uma assistência, ele também ganha um bônus aí, rejuvenescendo mais um ano. Ou seja, se ele mete um hat-trick, por exemplo, ele rejuvenesceria três anos. E se ele desse uma assistência nessa partida, ele ainda ganharia um bônus, então ele rejuvenesceria quatro anos. E tem mais! Messi descobriu outra forma de melhorar ainda os seus companheiros. Se por acaso ele fizer um hat-trick numa partida, um companheiro ganha um playstyle plus e também um pontinho de classificação em geral. E vale lembrar também que cada gol que o Messi marcar, ele ganha um playstyle plus. Tudo isso porque ele viu que o Cristiano Ronaldo fez isso e o Messi ficou com inveja. Então aqui está o Messi começando no Barcelona novamente. Ele quer rejuvenescer porque ele não quer parar de jogar bola. Inclusive ele começa aqui com 36 anos e com uma classificação geral de 91. O Messi já não vem jogando muito de ponta direita, mas como ele voltou para o seu time do coração, o Barcelona, ele resolveu jogar na ponta direita para relembrar aí os velhos tempos. Então esse é o time e vamos ver se o Messi vai fazer gol. Então o Messi volta mandando no time. Capitão, cobra falta de longe, de perto, cobra pênalti, escanteio, ele faz tudo. Só falta ele cobrar escanteio e cabecear. E o time quer ajudar ele a fazer gol porque vai ser melhor para o time. Bom, e é claro que o Messi voltou também para tentar trazer glória para o Barcelona. Então o foco é a Champions League. O grupo do Barcelona tem Porto, Shakhtar e Roy alguma coisa. Primeira missão, conseguir a classificação. E na primeira partida o Barça acabou empatando 2x2. E o Messi não marcou gol, ou seja, não vai rejuvenescer. E foi um péssimo resultado para o Barcelona. O segundo jogo é mais complicado, é lá em Porto contra o Porto. E agora a gente vai acompanhar essa partida. Olha o Barça com ele. Olha o Messi já fazendo ali a diferença. Ai, pensei que ele ia chutar, mano. Boa jogada, boa jogada, boa jogada. Tem que cruzar. Vai, faz o gol. Não deu. Olha o Messi, cruza. Quem chuta? Uh, de novo o Messi com a bola. Bolão. Quase. Lewandowski tocou. Tabelinha. Bola vem no Messi. Agora. Hum. Não foi gol do Messi, mas é importante o Barça vencer também. 1x0. Boa bola, boa bola. Messinho carregando. Vai, Messi. Vai. Ai. Golaço. Golaço. Ele deu uma assistência. Ele deu uma assistência. Beleza. Precisa agora fazer um gol, porque daí ele vai ter o bônus. Ó, Messi. Ó, Messi. Vamos. Ele fez. Messinho. Já garantiu o seu playstyle plus. E também vai rejuvenescer dois anos. Então o Messi ganha aí o playstyle plus de chute colocado. E sai de 36 e vai para 34 anos. Agora a gente vai voltar a jogar a nossa casa contra o Shakhtar. E o time tem algumas novidades. Ferran Torres vira titular na ponta esquerda. A dupla de zaga agora vai ser com o Dey e Araújo. E para esse jogo o Baldé vai ser reserva, porque ele está expulso. E o Alonso vai para o jogo. O jogo é na nossa casa, como eu falei. Vamos lá, Messi. Vamos fazer uma grande atuação nessa partida. Mas o Shakhtar já vem para cima, ó. E isso. Tira Dey. Boa. Ó o Messinho carregando lá pela ponta, ó. Ó. Boa. Solta. Messi. Chuta. Solta o pé. Isso, Messi. Ele é inacreditável. Ó o Barça chegando já. Uh. Que paulada do Lewandowski. 2x0. Vamos lá. Vamos tentar ajudar o Messinho. Boa bola, Lewandowski. Sozinho. Não é muito rápido, mas dá para levar. Vai. Bateu cruzado. Isso. Assistênciazinha para dar o bônus para ele. Ficou o sagrado do Lewandowski. Ó o Messi vai passar. Será que ele tanca na velocidade? Já vai ele. Messi. Perdeu o chute. Bom, o Messi fez um golzinho e também deu uma assistência. Como vocês estão vendo. Com isso, ele chega a 32 anos. E o playstyle plus que ele ganhou agora foi o pé de vento. Para ajudar a lidar aquelas arrancadas bravas. Depois desses três primeiros jogos, a situação ficou assim no grupo. O Barça vai liderando com sete pontos. O Royal é o segundo com cinco, o Porto com três. E o Shakhtar, até o momento, não venceu ninguém. Um empate e duas derrotas. E bom, nós vamos enfrentar exatamente o Shakhtar fora de casa. Será que eles vão conseguir a primeira vitória? Pô, o Barça vai embaçar para eles. Como eu espero. Bom, e agora a gente vai justamente enfrentar o time que não venceu nenhuma. Só que dessa vez vai ser na casa deles. Ó o Messi. Ó o Messi. Vamos ver o que ele vai aprontar. Tocou bem. Ai. Ai. Quase. Messi toca. Vai. Messi. Que bola. A assistência do homem. E o Gudongel faz. 1x0. Messi quer jogo, hein. Tá jogando muito. Tabelou. Driblou dois. Ai, quase. Messi. Driblou. Levou. Tocou. Mais uma assistência dele. Que isso? Ele é muito bravo, velho. Tá maluco? Intervalo. Dois gols do Gudogan. Duas assistências do Messi. Ele precisa fazer um gol só para ganhar um bônus aí por causa da assistência. Ele tá demais, mano. Rapaz. Retro. Ah, não. Pensei que era o Gudogan de novo. Dayong faz três. O Shakhtar não desiste. Eles querem marcar um golzinho. O time do Barça tá bem. Ter Stegen tá salvando também. 3x0 para o Barça, mas infelizmente o Messi não marcou o gol. Ele sai com uma nota de 9.9, mas não vai rejuvenescer dessa vez. Faltam dois jogos aí para acabar a fase de grupos e a gente não tá classificado ainda. A gente perdeu os dois jogos e o Royal venceu os dois últimos jogos dele. Eles podem passar e a gente não. Claro, dependendo também do resultado aí do jogo contra o Porto. Mas um empatezinho nessa partida agora contra o Porto na nossa casa, coloca Messi e companhia na próxima fase. Vai, time. Vai, time. Simana, Simana. Messi tá ali pelo meio. Ô, Messi. Ai, vai pro gol, Messi. Cuidado. Ter Stegen e Monstro. Rapaz, golaço. Porto tá bem no jogo, hein. Tá dando trabalho. Barça já vai tocando. Tabela, Lewandowski. Messi. Não. Tabela. Ai. O time vai tentando, cara. Porto tá se defendendo bem. Tabela pelo meio. Ah, golaço. Perdeu. Meu Deus do céu. 1x0 por enquanto com o Marcio jogando bem. Devolve lá. Messi. Que bola. É mais uma assistência do homem. Ele não para de dar assistência. Ele tem que fazer um gol. Só isso agora. Ai, ai, ai. 2x1, Porto. 2x1, Porto. Que bola. Messi. Ai. Pegou mal na bola. Hum, que arrancada. É isso. Nossa. Quase. O Barça perde pior. O Messi não marca novamente. Passa em branco. Isso vem atrapalhando a sua carreira aqui nesse vídeo. Bom, por conta do último jogo do Royal, o Barça já está classificado. Agora, resta saber se a gente vai confirmar em primeiro ou segundo lugar do grupo. Até o momento, na Champions League, o Messi deu 5 assistências e marcou 2 gols. Ele tem que voltar a fazer gols. Assistência ele tá conseguindo. Agora, marcar gol, que é o importante aqui, ele não tem feito. Quem sabe nesse jogo agora, ele não volte a balançar as redes. E vamos lá. 2x2, ele não marcou gol. O Lewandowski e o Baldé. E mais uma vez, empatando com esse time. Esse empate não foi nada bom pra gente. A gente ficou em segundo aqui, o Porto ficou em primeiro. Com isso, vamos pegar simplesmente o Manchester City nas oitavas. Enquanto o Porto vai pegar o Lenz. Ou seja, se a gente tivesse passado em primeiro, a gente tava muito tranquilo agora. E a bola já tá rolando. Vamos, Messi. Precisamos de você. Olha que bola que ele já mandou. Boa, boa, boa. Vambora, vambora. Vambora. Cadê o Messi? Pô, bola. Ai, perdeu. Descanteio. Lewandowski não deu. Ó o Messi. Ó o Messi. Ah! Messi, boa jogada. Ó o Pedri. Ai, não chutou, velho. Vambora, vambora. Messi pediu. Põe na velocidade. Vai o Messi. Tem a chance. Vai o Messi. Ah! Lionel Messi marca. É isso. Rapaz do céu. Contra ataque fatal. Ganha na velocidade. E aí, finalmente ele volta a marcar. Boa jogada. Ih, que bolão. Young. Protegeu. Ganhou. Vai, The Young. Boa, moleque. Boa. Que placar bom. 2x0. The Young fez um golaço agora, tá? Hum, o Messi passou. Se manda o Messi. Vai o Messi. Pegou. Não é possível. Bola. Nossa, ainda. Atrás. Caraca, que milagre do Ederson, velho. Que milagre do Ederson, na moral. Messi fez gol. Poderia ter feito dois, se não fosse o Ederson que fez um milagre. O placar foi muito importante. Então, o Messi chega a 31 anos e ganha agora o playstyle de incansável. Imagina um hat-trick contra o City do Messi. Seria impressionante. Mas a verdade é que a classificação seja por 1x0 aqui nesse jogo. Ou 0x0. Enfim, a classificação é o mais importante de tudo. Ó o Messi. Ó o Messi. Vai. 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 1x0 do homem. 1x0 do homem. Nossa. Cuidado. 1x1. Falei. Tem que tomar cuidado. Boa jogada, hein? Boa jogada. Cuidado. Cuidado. Alguém tira? Alguém chega chutando essa bola, por favor? Isso. Falta. Pensei que o juiz tinha dado pênalti. Mano, olha ali. Espera aí. Vou entrar no jogo. Parecia que era dentro da área ali pelo campinho que a gente tava vendo. Vamos ver o que o De Bruyne vai fazer. Boa, Messi. Boa. Vai, chuta, careca. Não. Ah. Cabela perigosa. Ai, 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 ai. Tudo igual. 3x3 no agregado. Boa, Messi. Já foi pra cima. Lewandowski, se mexe aí. Boa jogada. Isso, isso, isso. Funcionou. Pensei que o Lewandowski ia perder. Pô, arrancada. Jogadaça. Ah. Acabou, City. Jogadaça do Balder. Ninguém segurou ele, mano. 5x3 no agregado. 3x3 na partida. Voltou pro Hallam. Meu Deus. Que isso? Alguém me explica o que aconteceu ali. Acabou. Acabou o sufoco. Passamos. Mas o que o De Bruyne fez hoje aqui tá maluco, hein? É trick do homem. Mas o que importa pra gente é que o Messi fez um gol e deu uma assistência. Então ele ganhou o bônus. Então ele saiu de 31 e foi para 29 anos. Outro detalhe é que ele ganhou um playstyle plus. Que foi o de veloz. Então agora ele tem chute colocado, técnica veloz, pé de vento e incansável. O Barça passou para as quartas de final e vai pegar o Leipzig. O primeiro jogo vai ser na casa do Barça. Olha o Messi já levando aí o Barcelona. Vai, Messi. Vai, vai. Desarmado. Tá atento ali o time do Leipzig. Olha o Leipzig chegando. Gol deles. O Penda faz o primeiro, rapaz, aos 13 minutos. Que doideira. Vamos ver se o Barça vai reagir. Vai, Messi. Vai, Messi. Boa bola. Levando o Ofski. Ai, chutava o Messi. Tocou. Chuta alguém. Vamos. 1x1. De Jong. Não foi o passo do Messi, mas o De Jong cravou. Ó o Ferran Torres. Pode cruzar essa bola. Tocou atrás. O time vai tentando. O Lewandowski vai. 2x1. Coisa linda. Pedre. Vambora. Meio campo tá funcionando, hein. De Jong e Pedre ajudando o time. 2x2. O Penda de novo. Cara, esse O Penda aí marca muito gol. Sempre que eu não faço um vídeo, ele tá fazendo gol. Rapaz. 3x2. É vira, vira situação complicada pro Barcelona. Agora, agora, agora. 3x3. Que jogo é esse? Mais um do Pedre. Messi. Consegue sair do 22. Tocou atrás. Devolveu. Cruzou. Assistência do homem e o Barça-Firo o jogo. 4x3. Que jogo maluco. O Penda. Inacreditável o que esse cara fez no jogo. O Penda empata a partida com o hat-trick. 4x4. Infelizmente, o Messi não fez um gol. Ele deu assistência, mas não vai valer de nada aqui pro nosso desafio. E o placar do jogo, que doideira, hein. Bom, os números do Messi na Champions League até o momento. Ele tem 4 gols e 7 assistências. Ele tá muito bem. Mas pode melhorar, fazer um pouquinho mais de gol. O jogo agora vai ser fora de casa. Vai ser uma missão muito complicada. E a gente vai fazer uma simulação. 3x1 Barcelona. E, 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 sem gol do Messi. De novo. Mas o Barça passou. Isso que importa. E ficou um agregado de 7x5. Que doideira que foi esse jogo. O Penda ainda perdeu um pênalti. Passamos então para a semifinal. E Messi e seus companheiros agora tem pela frente o Atlético de Madrid. Do outro lado, Galatasaray e Real Madrid. Ou seja, poderemos ter uma final aqui muito gigante. Se o Barça conseguir passar e o Real Madrid também, Barça e Real na final. E também, se o Atlético de Madrid passar, imagina o Atlético de Madrid e Real Madrid na final. Também é uma final muito épica. Ou pode acontecer do Galatasaray conseguir eliminar o Real Madrid e ir para a final. Hum, driblou todo mundo. Camisa 5. De novo. Golaço. 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 Messi. Vai, Messi. Vai para cima, dribla. Pênalti. Vai, cai. Vai que ajuda a pênalti. Ele tocou. Alguém chuta. O time não... Nossa, recuou a bola para o Atlético de Madrid. Vamos! É gol dele! No ângulo. Que isso? O mais engraçado é que eu fico empolgado com essas bolinhas. Nem dá para ver que a bola foi no ângulo. Mas, tipo assim, dá para ver um pouco. Vai. Ó o Ferran Torres. Vai. Que isso? Que golaço do Ferran Torres. 2x1. O Barça vira. Olha o Messi de novo. Invadiu. Tocou. Vamos! Assistência do homem. Ganhou o bônus. E o Pedro faz 3x1. Que que é isso? Não, não deixa. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Não deixa. 3x1. Baita placar. É um baita placar. 3x1. Não! 3x2. Não. Gris, mano. Tá bela. O Messi tá muito isolado. Às vezes ele fica isolado na ponta e ele não aparece. Final de jogo. Ele fez o gol. Deu uma assistência. Ganhou o bônus. O placar foi bom. Mas poderia ter sido melhor, né? Poderia ter sido 3x1. E com isso, o Messi chega a incríveis 27 anos. Isso mesmo. É o jovem Messi. E também ganhou o PlayStyle Plus de Trivela. Pra ajudar ele, né? Mandar aquele cruzamento perfeito pro Lewandowski. Ó, Messi. Já aparecendo bem, ó. Ó. Que isso? Quase. O Barça começou em cima. Hum, o cara levou, arrastou o time todo. Golaço do Griezmann. Vamos, Barça. Vamos, vamos. Lewandowski. 1x1. 1x1. Ó o Leva. Bolão. De Jong. Driblou. Uh! 2x1. O que esse meio campo tá jogando não tá escrito. Hum, driblou bem. Boa. Ó o Messi. Que bola. Lewandowski. Vai, Lewandowski. Mata o jogo. Assistência do homem. Mais uma pra coleção dele. Dois do Lewandowski na partida. Ó o Messi. Simana, muita velocidade do Messi. Muita velocidade do Messi. Pra finalizar o jogo e ter mais um gol do nosso anão. Chama ele. Fala dele. Gol do homem. Ó o Griezmann. Ih, rapaz. Escondeu a bola de todo mundo. O que que foi isso? 4x2. De novo ele. Fala dele. Que golaço. Que golaço. Ó o Messi. Escapou do primeiro. Foi levando. Ganhou. Vai o Messi. Eeeeeee. Eeeeeee. Ele faz do hat-trick. E acaba com o Atlético de Madrid, mano. Tá tomando até cafezinho. O Barcelona amassou. O Messi destruiu com golaços. E fez um hat-trick. O que isso quer dizer? Ele conseguiu o bônus máximo do desafio. Ou seja, com o hat-trick. Além de rejuvenescer 3 anos. Ele também escolhe um companheiro. Pra ganhar um playstyle plus. E um ponto de classificação geral. Além disso, ele deu uma assistência no jogo. Então ele vai rejuvenescer 4 anos. Depois dessa partida. Agora, vamos lá. O Barça foi pra final. O Messi meteu um hat-trick. Como eu mostrei pra vocês. Com isso, ele também ganhou 3 playstyle plus. Ele ganhou, então, cavadinho. Combo sem asas. E malvadeza. Além disso, chega pra essa final com 23 anos. O cara começou com 36 anos, se eu não me engano. E agora termina a Champions com 23 anos. E o parça que ele escolheu pra ganhar um playstyle plus. E também um ponto de classificação geral. Foi o Lewandowski. Que ficou com 90 aqui. E ganhou o playstyle plus de pé de vento. Testada firme, ele já tinha. Bom, estamos pronto para a final da Champions. Mas dá uma olhadinha aqui. O Galatasaray eliminou o Real Madrid. Então me pergunte como. Mas isso aconteceu. Afinal, é Barcelona e Galatasaray. Lembrando que na fase de grupos, a gente passou em segundo, com 11 pontos. E o Galatasaray passou em primeiro, com 12 pontos. No grupo A. Nas oitavas, o Barça eliminou o Manchester City. Enquanto o Galatasaray tirou o Benfica. Nas quartas, o Galatasaray tirou o Lens. Enquanto o Barça eliminou o Leipzig. Na semifinal, tiramos o Atlético de Madrid. E eles tiraram o gigantesco Real Madrid. O time está completamente pronto para essa final. Na qual a gente vai reagir e assistir agora. Bola rolando. Eu não estou controlando o Barcelona. A gente só vai, de fato, assistir e torcer para o nosso Messi destruir. E olha o Ferran Torres já indo para cima. Driblou todo mundo. Segurou. O que ele vai fazer? Toma. Ai, perdeu o Lewandowski. O Messi tem a chance. Sim! Já faz o primeiro. Vem o Barcelona. Toca atrás. Ferran Torres, segurou. E agora? Vamos ver que o time vai aprontar. Nossa senhora. Deu certo ainda. Lewandowski. Olha o Messi. O Messi já tenta um drible diferente ali. Olha o Ferran Torres. Driblou todo mundo. Só chutar. Por que não chuta? Mano, olha isso. Messinho. Sabelou. Agora. Agora. Salvou. Lá vem Zietti. Está 1x0. Está complicado. Os caras estão jogando bem. Golaço. Fala do Galatasaray. Fala deles. Tudo igual. Rapaz, olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque perigoso. Vai dar ruim. O cara driblou. Vai dar muito ruim isso. Nossa, para fora. Caramba, o Galatasaray está vindo muito perigoso no final do jogo. Só deu o Barcelona no segundo tempo. Mas os caras... Mano, olha isso. Não para de driblar. Ai, o treinador tirou o Messi. O treinador tirou simplesmente o Messi, velho. Que doideira foi essa? É o último ataque do jogo. Provavelmente. O juiz acaba. Não deu tempo. Prorrogação, maluco. Sem o Messi. Porque o treinador tirou ele. Ferran Torres levou pelo cantinho. Alguém tem que fazer esse gol. Toca no meio. Ai. Cara, olha essa tabela aí. Ah, mano. Tiraram o Lewandowski também. Meu Deus. Tiraram o Lewandowski também, cara. Tiraram os dois melhores do time. Vai entender. Zahra está jogando que nem um Messi. Que nem o Messi. Mas o Messi já... Olha o Zietti. Driblou fácil. O que é isso? Virou... Mano, o que é que... Virou modo volta. O que é que... Mano. Temos que rir com esse gol aí, cara. Dá não. Dá não. O Galatasaray vai ser campeão da Champions. Meu Deus do céu. O Messi rejuvenesceu. Fez gol na final. O treinador tirou ele. Tirou o Lewandowski. Cara, inacreditável isso aqui, tá? Foi muito bugado. E esse gol aí foi muito bugado. Inacreditável. O Messi não consegue o título. Rejuvenesceu. Ajudou o time até a final da Champions. Mas o destino... Queria o Galatasaray campeão. Destino Bardonier. Imagem de dor e sofrimento para muitos. Deu o Galatasaray. E vamos dar uma olhadinha aqui na geral, né? La Liga. Nossa senhora. O Atlético de Madrid que foi campeão. Super Copa deu o Real Madrid em cima do Barça. Copa da Espanha deu o Barça. O EFA Super Cup deu o City. Na Champions deu o Galatasaray. Impressionante. Impressionante. Esse tipo de simulação que a gente fez agora foi muito bugada. É mais fácil fazer aquela simulação que você assiste a partida, mas você consegue ter ali o controle do time. Fazer as trocas. Aquela simulação que a gente faz com as bolinhas, né? Essa simulação que a gente só olha a partida, muito bugada. Porque, mano, os caras tiraram o Messi e o Lewandowski. Fiquei muito pistola com isso. Mas assim acabou o time. Então o Lewandowski meteu 43 gols na temporada. O Messi fez 24 e deu 19 assistências e terminou com 23 anos. E também evoluiu mais um ponto ali de classificação em geral. O Lewandowski foi o artilheiro da Champions com 10 gols. O Messi ficou em segundo com 9 gols. Na assistência, o Messi foi o líder de assistência com 10. O De Jong foi o segundo e o Lewandowski o terceiro. Então o Barça dominou aqui as premiações individuais. Faltou o título. Se o treinador não tivesse zoado o time. E tem mais. Como o Messi fez um gol na final, ele ainda ia rejuvenescer mais um ano. Mas a gente vai terminar o desafio agora. Então ele termina com 22 anos, com vários playstyle plus e ganharia mais um ainda. Qual deve ser o próximo jogador que a gente deve fazer o desafio? Comenta aí e até o próximo vídeo.